Olá seja bem vindo aqui no canal Gear Live Tech eu sou o Rafael e no vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas a respeito do Microsoft Teams na questão de respostas, alguns usuários não tem conseguido utilizar a parte de resposta que ele fica aqui disponível igual como por exemplo WhatsApp, Telegram e outros programas, essa opção não está disponível no seu Microsoft Teams porque provavelmente ele está numa versão antiga de 2020 ainda, então é necessário que você atualize o software, para você verificar a versão você pode vir aqui no menu dos três pontinhos e vir aqui na guia sobre e vir aqui na versão, você deve verificar se a versão está igual ou acima dessa versão que eu estou utilizando aqui, se estiver uma versão inferior a essa daqui você deve vir novamente aqui no menu dos três pontinhos e vir aqui em verificar atualizações, o Microsoft Teams vai verificar as atualizações e instalar elas automaticamente aí para você, provavelmente vai reiniciar aí o seu aplicativo. Após reiniciado, você pode testar o menu e você vai ver que a opção de resposta vai aparecer aqui normalmente para você. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você com essa dica rápida e se você tiver mais dúvidas a respeito desse Microsoft Teams, posta aí nos comentários, dependendo eu posso tentar te auxiliar com um novo vídeo. E falando em mais vídeos eu tenho algumas sugestões que podem ser úteis para vocês, eu vou deixar aqui no card e no fim do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo!